Olá pessoal, essa música é fácil, entendeu? Trio parada dura, é, boca a boca Desce, desce, sobe, desce Desce, desce, sobe, desce Então, é três, é mi, desce Lá maior, mi maior e ré maior Lá maior, mi maior e si maior Ela é aqui Desce, sobe, desce, sobe, desce Muita atenção, gente Foi assim o que aconteceu Nossa história de amor Era domingo de sol e calor Fui para o clube beber e cantar Bem ali, deitada na grama Tomando um sol Biquíni, biquíni enrolado Igual caracol Vi uma linda mulher bronzear Fiquei louco Que coisa gostosa e tão feminina Perdi a cabeça, pulei na piscina Não me lembrei, não sabia nada Quase morro Bebi tanta água Mas valeu a pena Quem fez boca a boca Foi aquela morena Depois de tudo Quis me namorar Bem facinho Só três notas Ela começa aqui Tem parada dura Boca a boca Desce, sobe, desce, sobe, desce Tá vendo? Lá maior Foi assim o que aconteceu Nossa história de amor Lá maior Era domingo de sol e calor Lá maior Clube, beber e cantar Bem ali, deitada na grama Tomando um sol Biquíni enrolado Igual caracol E vi uma linda mulher bronzear Fiquei louco Que coisa gostosa e tão feminina Perdi a cabeça, pulei na piscina Então me lembrei, não sabia nada Só duas notas Pensei que tinha bemão Não tem não Si velho Si maior Quase morro Bebi tanta água Mas valeu a pena Quem fez boca a boca Foi aquela morena E depois de tudo Quis me namorar Desce, desce, sobe, desce Entendeu? Lá maior É só Lá maior e Mi maior Tá vendo? Mais uma vez Muito fácil Qualquer uma pessoa que tá ensinando uma coisa sabe Foi assim Mi maior E aconteceu Nossa história de amor Original Tal era domingo E sol e calor Fui para o clube Bebê e cantar Bem ali Deitada na grama Tomando um sol Biquíni enrolado Igual caracol Eu vi uma linda mulher bronzear Viu? Bem fácil Fiquei louco Que coisa gostosa E tão feminina Perdi a cabeça Fui na piscina Então me lembrei Não sabia nada Quase morro Bebi tanta água Mas valeu a pena Quem fez boca a boca Foi aquela morena Depois de tudo Depois de tudo Quis me namorar Pam, pam, pam Pam, pam, pam